Olá pessoal, meu nome é Neas Dias, hoje nós vamos aprender como configurar mais uma ferramenta do sistema Windows. A ferramenta de hoje que a gente vai estar aprendendo como configurar, ela chama desfragmentador. O desfragmentador é uma ferramenta muito importante do sistema, pois ela consegue organizar e desfragmentar todo o sistema. O que quer dizer isso? Desfragmentar quer dizer reunir, agrupar. De repente o seu computador está todo fragmentado, ou seja, existem programas que os arquivos deles estejam espalhados por vários lugares, por várias pastas. Perfeito? E com isso, muitas das vezes, fica difícil quando você vai abrir um jogo, abrir um programa, até o programa reunir todos os arquivos para abrir, leva um certo tempo. Isso acontece por vários motivos e um deles é por fragmentação. Então, configurar essa ferramenta, o desfragmentador, é muito importante. Vamos saber onde ela fica e como configurá-la? Beleza. Ela fica na barra de tarefa, a barra de tarefa fica aqui no rodapé da sua área de trabalho. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre a janela do menu iniciar e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. A gente abre as configurações e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta a janela das configurações, a gente vem então em sistema e a gente vai estar dando apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui o sistema, a gente vem em sobre e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, agora a gente vem em ferramentas administrativas adicionais. E vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, aberta aqui essa nova janela, então a gente encontrou aqui a nossa ferramenta. Desfragmentar e otimizar unidades. Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Ela abre essa nova janela. Vamos ler um pouquinho? Você pode otimizar suas unidades para ajudar o computador a ser executado com mais eficiência. Ou analisá-las para saber se precisam ser otimizadas. Apenas as unidades ligadas ou conectadas ao seu computador são mostradas. Perfeito, pessoal? Então, eu tenho aqui no meu computador três unidades. Tem a unidade B, a unidade C e uma outra unidade não renomeada. A primeira aqui está 0%, a segunda 0% e a terceira 4%. Pessoal, se a gente clicar aqui nessa opção, a gente vai analisar a quantidade de porcentagem que ela está fragmentada. Após fazer isso aí, a gente pode vir em otimizar e fazer uma desfragmentação. Esta opção aqui, essas duas opções aqui são manuais e não é essa a forma que eu quero explicar. Eu quero explicar a forma automática, você não tem esse trabalho. Então, você vem aqui em alterar configurações e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Ela vai abrir essa nova janela. Vamos ler um pouquinho? Executar seguindo um agendamento recomendado? Sim. Se essa opção estiver desmarcada, você marca. Se o de vocês aí tiver um local onde coloca um horário, vocês colocam também. E de preferência, um horário que vocês não estejam usando o computador. Agora, se não tiver, faça somente esse negócio que eu acabei de fazer. Só marca só o quadradinho. Perfeito? Frequência. Basta você clicar aqui no Vzinho e escolher a frequência que você quer que executa a desfragmentação do seu computador. Automaticamente, né? Pode escolher diariamente, semanalmente ou mensalmente. Isso fica a seu critério e gosto. De repente, só uma sugestão. De repente, você usa pouco o seu computador, então você pode colocar mensalmente. Mas se você usa constante, é bom colocar o semanalmente ou diariamente. Perfeito? Feito isso, notificar-me se três execuções consecutivas agendadas não forem realizadas. Se essa opção estiver desmarcada, então vocês marquem ela. E aqui, nós vamos escolher as unidades, né? Então, basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Selecione as unidades a serem otimizadas regularmente. Aí, pessoal, no meu caso aqui eu tenho três unidades, que é a B, a C e a outra não renomeada. Então, se vocês quiserem marcar tudo uma vez, basta você vir aqui, selecionar tudo nessa primeira aqui. Agora, se você quiser escolher apenas aquelas que vocês querem, você desmarca aqui e escolha qual que você quer. Tipo, vamos escolher a B, a C. Dessa forma, você pode escolher quais unidades de disco vocês querem que faça a desfragmentação. Mas agora, se querem que todo o seu computador esteja desfragmentado, então você escolhe a primeira, que é selecionar tudo. Feito isso, vamos descer um pouquinho aqui, são mostradas apenas unidades que podem ser agendadas para otimização automática. Perfeito? Vamos ler aqui. Otimizar automaticamente novas unidades. Então, você vem aqui e marca essa opção, que se ela estiver desmarcada assim, vocês dão um clique com o botão esquerdo do mouse. Feito isso. Vem em OK e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aí vem em OK também e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aí pode fechar. Dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, feito isso, nós configuramos a nossa ferramenta de desfragmentação. Para ela fazer a desfragmentação dos arquivos do nosso sistema Windows. Perfeito? E aí o nosso sistema Windows vai estar otimizado. E... É muito importante, pessoal, estar com todas as ferramentas do sistema Windows configurado. Porque isso aumenta o desempenho do computador. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, dá aquele joinha para nós aí. Se inscreva no canal. Compartilhe os nossos vídeos. E até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.